Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é de comprinhas fashion, que eu sei que vocês amam, né? Então resolvi juntar todas as minhas últimas comprinhas desses meses e mostrar tudo aqui pra vocês. Tem muita roupa, muita coisa linda, muita coisa que eu comprei de promoção, então assista esse vídeo até o final. Já deixa o seu like aqui se você gosta de vídeos de comprinhas e quer que eu traga mais, tá? Se inscreve aqui no canal, gente, e ativa o sininho de notificações. Toda semana tem vídeos bem legais aqui, então já se inscreve e me segue lá no Instagram, gente, que por lá eu vou mostrando tudo primeiro pra vocês, tá? Então me sigam lá e vamos ao vídeo. Vamos começar então pelas comprinhas da Renner. Gente, eu sempre olho as roupas de promoção lá na Renner, tá? Geralmente as roupas na Renner estão bem caras, mas eu sempre dou uma garimpada e sempre acho alguma coisa barata. Começar mostrando pra vocês essa calça jeans skinny, super linda, nessa lavagem, ó. Ela é bem coladinha, gente, e ela fica um pouco mais curta, sabe? Ela não fica tão grande e o material dela tem bastante elastano, ó. Então estica bem, veste super bem, fica super linda no corpo. As roupas que eu tiver foto, que eu já usei e já tiver foto, eu vou colocando aqui pra vocês, tá bom? E essa calça lindíssima, gente, custou R$59,90. Lá na Renner tem muita calça jeans de promoção, vale a pena você olhar as araras de promoção, tá? Então essa custou R$59,90. Trouxe essa outra aqui, que é uma calça jeans pantacour. Ela tá toda amassada, porque eu lavei ela, ainda não passei, gente. Mas olha aí, ela é bem abertinha, tá vendo? Bem soltinha. E ela é aquele comprimento pantacour e é clochar aqui em cima, ó. Ela tem essa fita aqui pra você amarrar. É de cintura alta, olha atrás como ela é, ela é lisinha atrás. Esse jeans mais escuro assim, que combina com tudo. Eu já usei essa calça, gente, ficou maravilhosa. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Ela tem os bolsinhos aqui, ó. Fica a coisa mais linda. E sabe quanto, gente, que foi? Lá na Arara ela tava de R$79,90. E quando eu fui passar no caixa, ela passou por R$59,90. Então, saiu ainda mais barato do que eu esperava e eu amei, gente. Ela fica super linda. E também trouxe esse blazer lindíssimo. Olha que graça, gente, esse blazer. Ele é um blazer mais longo. Olha os detalhes dele. A manguinha tá dobrada, ó, que eu dobrei. Ele tem esses riscos, sabe? Bem bonito. Ele é um blazer mais diferente. Olha aqui embaixo como ele fecha, gente. Fica lindo. Tem esses bolsos fakes. É muito maravilhoso. E o material dele parece um linho, sabe? Só que é mais grossinho. Já usei. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Maravilhoso. E sabe quanto, gente? R$99,90. R$100 esse blazer na Renan. Agora vamos para as comprinhas da C&A. Começava mostrando pra vocês essa Mondins que eu comprei lá. Gente, eu não tinha nenhuma Mondins. Eu tinha um certo preconceito, sabe? Não achava que ia vestir bem em mim. Mas eu estou amando, gente. Gostei bastante. Então eu trouxe essa da C&A. Ela tem essa lavagem mais clara, né? Ela é soltinha, né? Ela é aquele modelo tradicional Mondins. Aí dá pra você dar uma dobrada aqui, né? Na barra. Pra ficar mais estilosa. Ela é bem cintura alta. Fica certinha na cintura. E embaixo fica mais soltinha, né? Linda. E essa calça custou R$89,99, se eu não me engano. Agora, olha essa calça, gente. Que coisa mais linda. Uma calça pantalona. Tem esses bolsos aqui nas laterais. Esses botões, o zíper. E ela é bem pantalona. Bem longa. Abertinha na perna, ó. Bem linda. Nessa cor terracota puxada pro laranja. Que eu acho a coisa mais linda. Olha atrás os detalhes dela. Gente, o material dela é super gostoso. E sabe quanto, gente? R$49,99. Quando eu vi o valor dessa calça, eu não acreditei, gente. Uma calça pantalona custar R$50 nessa qualidade. Achei muito maravilhosa essa calça. Não reparem que ela está bem amassada, né? Que eu já usei. Eu sou dessas, gente. Eu compro a roupa e no outro dia já tô montando um look. Então ela tá bem amarrotadinha. Mas eu estou apaixonada nessa calça. Vou colocar a fotinha aqui pra vocês. Agora as comprinhas da Zara. Começar mostrando pra vocês esse vestido. É um vestido tubinho. Super lindo. Ele tem um comprimento midi. Fica super coladinho no corpo. E ele é de veludo nessa estampa de cobra. De pitom. Tem essas manguinhas. A gola um pouco mais alta. E veste super bem, gente. Lindíssimo. De veludo. O material é tão gostoso. E custou R$99,90. Gente, esse vestido. Tinha preto. Tinha um verde musgo. Uma coisa mais linda. Aí eu trouxe esse nessa estampa. Trouxe essa calça jeans. Skinny. Preta. Gente, eu amo os jeans da Zara. Veste super bem, ó. E eu estava querendo muito uma calça jeans preta. E eu achei linda essa. Ela é super cintura alta. Fica bem alta. E olha que linda. Ele é esse preto meio desbotadinho, né? Mas fica linda no corpo. E custou R$99,90. Gente, eu sempre compro roupa de promoção na Zara. Amo. Como vocês podem ver, eu comprei bastante calça jeans nesses últimos dias, né? Renovei meu estoque de calça jeans. Gente, agora para tudo pra essa peça que é simplesmente incrível. É um colete, tipo uma salopete, sabe? De tweed, que é esse material que é muito chique. Está super em alta. E é caríssimo, né? As peças de tweed. Gente, olha os detalhes. Olha que riqueza esses botões. E tem esse detalhe aqui, ó. Em dourado também. Ele é bem cavadinho. E aí abre esses botões. Tem esses bolsos fakes. Gente, fica a coisa mais linda. Ele vai mais ou menos um pouco abaixo do quadril, sabe? Fica lindo. Vou colocar a foto aqui pra vocês do look que eu montei com ele. Maravilhoso. Gente, estou apaixonada nessa peça. Sabe quanto custou? 119,90. Gente, eu achei o valor muito bom por ser uma peça de tweed, assim, de qualidade muito boa. E na Zara, né? Os casacos na Zara, os coletes são bem caros. Então, eu achei que valeu super a pena. E por último, na Zara, eu trouxe essa blusinha caneladinha. Nessa cor verde menta. Eu trouxe só por causa da cor, gente. Porque essa cor vai ser a cor do ano de 2020. Vai vir com tudo. Esse verde clarinho é uma coisa mais linda. Ela é de manguinha, ó. Tem a gola um pouco mais alta. Bem basiquinha. Mas essa cor é linda. Dá pra fazer várias composições, montar vários looks. E ela custou R$79,00. Agora, da Forever 21. Gente, eu trouxe uma saia da Forever. Olha essa saia. É uma saia básica. Preta. Lápis. Uma saia midi. Que fica um pouco abaixo do joelho. Fica no meio da canela, mais ou menos. Bem coladinha. Ela fica muito Kardashian no corpo, gente. Ela modela o corpo. Fica a coisa mais linda, ó. Bem simplesinha. E ela tem uma malha muito gostosinha, gente. É muito bom esse material. E sabe quanto, gente? Sabe quanto custou essa saia? R$35,90. Gente, quando eu vi esse valor, eu falei, eu vou levar. E ela vestiu super bem. Tinha outros modelos, tipo com umas listras, assim. A coisa mais linda também. Tinha de outras cores. Eu trouxe a preta, né? Porque preta combina com tudo. E eu amei essa compra. R$35,90. Agora as comprinhas da loja Delma Fashion Star. Vou colocar o arroba deles aqui. É uma lojinha de roupas aqui em Brasília. Que tem roupas lindas e super em conta. Vou começar mostrando pra vocês essa calça. Que é uma leg, né? Preta. Com essa listra na lateral. Que eu achei muito linda, ó. Ela é basiquinha, né? É uma leg. Mas ela tem um material diferente, sabe? Um material mais grosso, sabe? Um material mais bom. Sim. E veste super bem. Fica linda no corpo. E ela custou R$49,90. Agora, essa saia preta lindíssima. Ela tem essa abertura aqui na perna. Que fica linda. Esses detalhes aqui com esses botões. E ela vem com um cintinho dourado também. Que tá por aí. Não sei onde tá. E ela fica linda no corpo. Veste super bem. Fica bem coladinha, sabe? Maravilhosa. Vou colocar uma foto aqui que eu montei um look com ela. E ela custou R$49,90 também. Se eu não me engano. Trouxe essas duas blusinhas pra me treinar. Que eu gosto de treinar com umas batinhas assim, sabe gente? Que cobre a parte da frente e o bubom atrás. Olha como ela é embaixo. E ela é abertinha na lateral. Essa aqui é toda na listra. Tem esse cachorrinho aqui, super fofo. Olha só. É uma batinha. O material dela é fresquinho. Uma malha super gostosinha. E essa aqui custou R$35,00. E também trouxe essa daqui. Que ela é um pouco diferente daquela, ó. Ela é caneladinha. Não sei se vocês conseguem ver. É de manguinha também. E embaixo tem esses detalhes aqui de botão. E ela também abre aqui na lateral. Tá vendo? Cobre a parte da frente, o bubom. Fica super lindinho, sabe? E eu gosto de ficar mais à vontade na academia. Então, tô gostando de blusas assim. Que cobre, né? E essa aqui custou R$45,00. Trouxe também esse vestidinho. Que é um vestido super basiquinho. Fresquinho. Pra ficar mais em casa, né? Usar no dia a dia, ó. Ele é de alcinha. Super fofo. E embaixo ele é rodadinho. Olha só, gente. Fica lindo. Mais ou menos na altura do joelho. E esse material dele é super fresquinho. Não precisa de passar. Então, amo. E custou R$35,00. E agora que eu tô reparando, gente. Eu trouxe a maioria das roupas tudo preta, né? Eu gosto de preto. Olha que fofo. E por último, lá da Delma. Esse vestido maravilhoso, gente. Ele é de manguinha. E ele é todo no botão na frente. Que está super em alta, né? Aqui em cima ele é mais coladinho. E aqui embaixo ele é bem golezinho. Mais rodadinho, tá vendo? E ele fica maravilhoso no corpo, gente. Atrás, ó. Ele não tem nada. Só na frente. E, gente, ele veste tão bem. Tão bem. Fica perfeito no corpo. E aí eu trouxe esse nessa cor marçala. Lindo. E ele vem com um cintinho também, ó. Super lindo. Vou colocar a foto dele aqui no meu corpo, gente. Fica muito lindo. Muito princesa. Agora, por último, mas não menos importante, da marca TVZ. Gente, eu trouxe essa saia. Que é muito maravilhosa. Olha que coisa mais linda. É uma saia midi. Tem esse detalhe aqui de babado na lateral. E embaixo ela também tem esse babado lindíssimo. Gente, olha que escândalo essa saia. Ela veste muito, muito bem. Fica perfeita no corpo. Ela é preta e tem esses fios de lurex. É meio dourado, assim. A coisa mais linda. Achei muito, muito chique essa saia. Quem conhece essa marca sabe que as roupas de lá são bem caras, né? Da TVZ. E eu cobrei essa saia de promoção e ela custou 120 reais. Gente, na loja ela tava custando 399 e eu comprei por 120. Então, achei que valeu super a pena. É uma saia muito chique que dá pra ir para várias ocasiões. Bem chiques, né? E vou colocar a fotinha aqui do look que eu montei com ela. E eu, gente, fiquei apaixonada. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrei todas as minhas últimas comprinhas de roupas. As bolsas eu nem ando comprando por agora. Nem sapato. Porque eu comprei muito na viagem de Novo Hamburgo, né? Eu ando comprando umas maquiagens. Só que eu não mostrei aqui pra vocês. Porque eu sempre trago vídeos, né? Mostrando resenhas de maquiagens. Então, vocês já veem. Mas se vocês quiseram, posso trazer o vídeo mostrando as comprinhas de maquiagem, tá? Então, deixa aqui o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.